Ah, Cavaleiros do Zodíaco, nesse mês faz 23 anos que esse anime estreou no Brasil e essa estreia foi uma das coisas mais importantes que a minha geração viu acontecer naquele ano de 1994 e olha que aconteceu bastante coisa naquele ano. Teve a chegada de um dinheiro novo, teve a Copa e teve isso também. É, 94 não foi só alegria, mas foi um ano importante e os cavaleiros fizeram parte dessa história. Naquela época, o Brasil não estava muito acostumado a assistir anime. Até a palavra anime era meio desconhecida por aqui. A maior emissora de TV do país preferia as animações americanas. Até 1994, eles até tiveram um ou outro anime, mas eles não ficavam muito tempo na grade de programação. Cavaleiros do Zodíaco estreou no Brasil nessa emissora muito menor chamada Manchete. E a estreia foi um sucesso imediato. Todas as crianças da minha idade só queriam saber dos cavaleiros. Só que, na maioria das regiões do Brasil, a recepção da TV Manchete era muito, muito ruim. E a gente fazia qualquer coisa pra poder assistir. Na minha vizinhança, o truque mais conhecido era o do Bombril. Quem não tinha uma antena UHF decente fazia isso. Conectava um pedaço de palha de aço na parte de trás da TV, pra melhorar o sinal. Às vezes, funcionava melhor se alguém ficasse segurando o Bombril atrás da TV. Então, quando a gente via cavaleiros de galera, a gente sorteava alguém pra ficar segurando o Bombril o episódio inteiro. Dá pra ver que a infância da minha geração não foi lá muito fácil. Mas a infância dos cavaleiros também não foi. E acho que é por isso que a gente se identificava. Naquela época, eu achava que todo mundo, no mundo inteiro, curtia os cavaleiros. Mas isso tava longe de ser verdade. Esse anime teve um sucesso global muito moderado. Nunca deu muito certo nos Estados Unidos. E hoje, tirando o Japão, as maiores bases de fãs dos cavaleiros do Zodíaco estão na França e no Brasil. O caso da França é bem fácil de entender. Eles veem anime desde sempre e até tiveram um monte de produções conjuntas com o Japão. Animes feitos pela França e pelo Japão em conjunto. Um bom exemplo disso é Belle Sebastian, que nunca passou no Brasil. O sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil é um mistério. Esse anime tava numa emissora quase falida, que nem pegava direito na maior parte do país e tinha tudo pra ser um fracasso. Mas não foi. E eu realmente acho que a identificação entre a minha geração e a infância sofrida dos personagens é uma parte da resposta. Nos primeiros episódios desse desenho, o tema da hierarquia social é muito, muito forte. E hierarquia social tem tudo a ver com o Brasil. Você tem que me obedecer. Você não sabe a posição em que está? Eu já disse que eu não quero brincar. Saíram do orfanato graças ao meu avô. São como se fossem escravos da família. Então não se atrevam a responder desse jeito. Desperteza também tem tudo a ver com o Brasil. E o mercado editorial, quando viu o sucesso dos Cavaleiros, soube ser esperto. Em todas as banquinhas, várias revistas tinham anime na capa. E uma delas se tornou a mais conhecida. Herói, a maior revista jovem do Brasil. E aí, quando chegou o Natal de 1994, todo mundo queria a mesma coisa. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade, Bandai. E você, de que signo é? Eu nunca tive um boneco desses. Era caro pra car... Na minha quebrada, o melhor rolê, depois do desenho, era brincar com aquele bombril que a gente usava pra fazer a TV pegar a manchete. Eu botava fogo no bombril e segurava ele na mão. Aí eu dava uns golpes no ar e gritava... Mas é claro que se os seus pais te pegassem queimando o bombril, a coisa não ia acabar bem. Oi, eu vi você brincando. Teu personagem preferido é o Ike, né? Acho que sim. O meu também. De todos os Cavaleiros, ele sempre foi, desde criança, o mais consciente da própria situação. Quando chega a hora da verdade, ele vai pra uma ilha horrível, que é basicamente o inferno na Terra. E ele vai pra lá pra proteger o irmão dele. O inferno está flutuando no Pacífico Sul, logo abaixo do Equador. A terra é quente com o ferro em casa. E a chuva de fogo cai durante todo o ano. Não é nada, senão o inferno. De todos que foram mandados pra lá para serem Cavaleiros, nenhum conseguiu voltar. Ou melhor, alguns voltaram. Mas pouco restou dos homens que eram antes. Eu, eu, é interessante, preciso tirar umas férias, eu vou no lugar dele. Eu também assisto desenho, você não precisa me contar tudo isso. O nome certo é Anime, e deixa eu continuar, porque vai ser bom pra você. Tá bom. Nessa ilha horrível, o Ike também apanha bastante e é ensinado a odiar. Odeie seus amigos, como se eles fossem os seus inimigos. Odeie seus pais, que morreram abandonando você. Odeie seu irmão mais jovem, por quem você teve que se sacrificar. Odeie todos. Ainda bem que ele tem a Esmeralda. Está doendo? Não se preocupe, Ike, eu vou cuidar de você. Obrigado, Esmeralda. Só que a Esmeralda morre. Esmeralda! Perdoe o meu pai antes que eu morra. E é aqui que eu queria chegar. Porque foi nesse momento que o Ike ouviu essa frase. Isso mesmo, Ike. É ódio. É isso que é ódio. Você nunca mais vai precisar chorar. Depois disso, o Ike comete uns erros. E você nunca vê ele chorar. Quando ele finalmente deixa cair uma lágrima, você sabe que ele está redimido. Tá, e por que você está me contando isso? Para você entender que você pode chorar também. Já faz 23 anos e eu ainda aprendo com ela. E aí 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 E aí